Paz do Senhor, meus irmãos. Agradeço ao pastor, agradeço ao conselho pela confiança, não só dessa manhã, como também desse tempo todo. Deixa eu só colocar aqui para não perder o tempo. Desse tempo todo no qual a igreja tem confiado a mim, a minha esposa, o Ministério de Casais. Ontem a gente teve a nossa última reunião. Foi uma bênção. Já tem um novo casal para assumir, o conselho vai anunciar na hora certa. E a gente fica em paz e agradecido porque o Senhor mantém a obra dele firme e abençoada. Nós estamos indo agora, essa semana, lá em Portugal. Ainda não vamos, definitivamente, vamos passar dez dias lá para conhecer a igreja, para conhecer o povo, para conhecer a cidade, para ver escola para os meninos, para ver preço das coisas no supermercado, preço da gasolina. Essas coisas que a gente tem que ver para morar e viver no país. Nós voltamos e a gente deve ir definitivo lá para março. Então, ainda não é momento de nenhuma despedida. Ainda é momento de a gente estar convivendo com os irmãos todos os dias, estarmos juntos orando com a igreja aqui. E, bom, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis 18. E eu vou ler, os irmãos acompanhem. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Gênesis 18, 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão, nos carvalhais de Manri, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis, três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousais debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazem as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão, para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa, três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. Disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso, para o senhor, a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Até aqui. Vamos orar. Deus de amor, Pai Celestial, nós nos colocamos diante do Senhor e diante do Senhor somente nessa manhã, sedentos e ansiosos pela tua palavra, Pai. E eu, como pregador, quero colocar tudo isso nas tuas mãos, Pai, e reconhecer a minha insignificância e incapacidade de entregar para cada irmão aqui a palavra que eles precisam ouvir. Pai, é o teu Espírito quem fala, é o Senhor quem tem poder, é o Senhor quem conhece os corações. E eu, junto com meus irmãos, clamo por misericórdia e graça do Senhor. Nesse dia, fala conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era adolescente, eu me lembro que no guarda-roupa da minha mãe tinha um papel colado e uma frase escrita que dizia assim, crise, o velho já não serve e o novo ainda não existe. Crise, o velho já não serve e o novo ainda não existe. Eu não sei se era porque eram anos 80 e o país atravessava um período muito parecido com o que atravessa agora. E a palavra crise estava permeando o nosso dia a dia. Mas o fato é que essa frase estava lá escrita e ela ficou na minha mente. E, quando eu li esse texto, dia desses, eu falei, esse casal está vivendo um período muito semelhante a esse. Abraão e Sara haviam saído daquilo que era o antigo comum para eles, a terra do povo deles, saíram de Ur dos Caldeus e pegaram o rumo que o Senhor pediu que eles pegassem e foram para a terra de Canaã. Então, aquilo que lhe era comum já não existia mais. Eles já não estavam mais na casa dos seus pais, eles já não estavam mais no meio do seu povo, eles já não estavam mais no meio daqueles que falavam a língua deles. e já havia dez anos que eles estavam na terra de Canaã e ainda a promessa, o novo, aquilo que Deus havia prometido, não havia se cumprido. Então, a gente encontra o casal vivendo esse intervalo entre o antigo, a promessa e a realização daquilo que Deus cumpre. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez as promessas feitas no altar, as juras de amor, se transformaram num casamento sem sal e sem vida. Talvez você, pai e mãe, lembram-se daquele bebê lindo e cheiroso que você pegou nos colos, pelo qual você orou, e esse bebê se transformou num adolescente frio, longe dos caminhos do Senhor, desinteressado pelas coisas da vida, não sei. Talvez a faculdade que você fez com tanto empenho e, amando a sua nova profissão, se transformou numa vida profissional, de relacionamentos abusivos e em trabalhos que não te satisfazem. Eu não sei o que você vive. O que eu sei é que, quando a gente olha para o texto, a gente encontra um casal que vive problemas, como nós vivemos, um casal que vive entre o choro daquilo que não existe e o riso da promessa que vai ser cumprida. Abraão e Sara vivem a antecipação da promessa que foi feita, mas, daqui a pouco, nós vamos encontrar eles com Isaac no colo, vendo tudo aquilo que Deus cumpriu na vida deles. Então, a partir desse texto, eu quero mostrar para vocês o caminho do choro ao riso. Talvez seja um caminho que você e eu estamos cumprindo. A antecipação daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, antes que Deus faça. E eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, que o caminho do choro ao riso é um caminho de graça. O caminho do choro ao riso é um caminho que passa pela graça. Não vou ler o texto todo, mas aqui vocês viram a história. Abraão está assentado no sol, debaixo de uma árvore, e ele olha o caminho e vê três homens chegando. E Abraão reconhece aqueles homens. Ele havia estado com o Senhor há pouco tempo. E ele vem e fala, é o Senhor, e ele corre. E ele fala, Senhor, no versículo 3, ele fala o seguinte, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes ao teu servo. Abraão clama ao Senhor e fala, Senhor, se existe graça. Outra tradução fala isso. Se eu acho graça, não passe do teu servo. E essa ideia de que Deus é o Deus que caminha para encontrar o povo da aliança e que se detém junto ao povo da aliança, é uma ideia que, a princípio, pode nos parecer estranha, mas é uma ideia que permeia toda a palavra de Deus. Lá em João 4, nós encontramos o Senhor Jesus, lá no norte, na Galiléia, precisando ir lá para o sul, para a Judéia. E o judeu faria esse caminho, cruzando o Jordão a leste, passando por uma terra que, naquela época, chamava Pereia. Mas a palavra de Deus diz que Jesus precisava passar por Samaria, porque ele precisava encontrar uma mulher, uma mulher necessitada de vida, uma mulher necessitada de revelação. E ele precisava, do lado do poço, dizer para essa mulher, olha, se tu soubesses quem eu sou e quem fala contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele lhe daria a água da vida. Nós encontramos também, no capítulo seguinte de João, um paralítico, já há muitos anos, deitado ao lado do poço de Bethesda. E Jesus caminha naquele lugar. E ele passa por muita gente necessitada para encontrar especificamente esse homem. E ele caminha até esse homem, porque ele precisava dizer para ele, levanta, toma teu leito e anda. No final dos evangelhos, nós encontramos Jesus também, caminhando ao lado de dois discípulos. Dois discípulos decepcionados, tristes, porque o seu mestre havia morrido. E eles não haviam compreendido ainda que o seu mestre havia também ressuscitado. Mas Jesus caminha ao lado desses discípulos. e passa a expor-lhes toda a palavra de Deus até que seus olhos abrem e esses discípulos falam, Senhor, fica conosco, pois a noite já está chegando. Essa ideia de que Jesus caminha para encontrar o povo da aliança no momento de necessidade, é uma realidade que se manifesta na sua vida e que se manifesta na minha vida também. Porque o caminho do choro ao riso é um caminho de graça. Você, meu irmão, no meio da sua luta, no meio da sua necessidade, levanta na sua casa e clama o que Abraão camou. Senhor, se eu acho graça, se eu acho graça, não passa daqui. Não passa da minha casa. Na hora da luta da enfermidade, Senhor, não passa sem nos abençoar. Na hora da escassez financeira, na hora da escassez emocional, clame ao Senhor. Senhor, se nós achamos graça diante do Senhor, não passa da nossa casa. Se detém um pouco conosco. Senta aqui um pouquinho. Conversa com a gente. Espalhe a sua bênção. O Senhor é o Senhor que nos abençoa. O Senhor é o Senhor que caminha até o povo da aliança para os abençoar. Essa realidade, a gente vê na palavra, a gente vê em Abraão e a gente vê na nossa vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem do que eu estou falando e já experimentaram isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu, no momento da crise, clamaram ao Senhor. Senhor, socorro. Fica aqui só um pouco. Mas crise, crise braba. Sei quantos de vocês já passaram por situações assim de se eu, pelo menos, eu, sei lá, desmaiasse agora. Pelo menos era cinco minutos sem passar essa angústia que eu estou passando. Como o Jó fala, Senhor, se ao menos, quando eu dormisse, eu encontrasse paz, mas no meu sonho, a minha angústia me visita. Se vocês já passaram por isso, eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. E nesse dia é o dia da gente falar, Senhor, se a gente acha a graça diante de você, para um pouco aqui em casa, fica com a gente um pouco e abençoa. Meu irmão, o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor, Ele não está longe, nem surdo ao seu clamor, porque o caminho do choro ao riso é um caminho de graça. E o nosso Deus é um Deus que visita o povo da aliança. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas a gente vê também que o caminho do choro ao riso é um caminho da adoração. É um caminho da adoração. No versículo 6, diz assim a palavra de Deus, eu vou ler o 6, os irmãos leem o 7, eu leio o 8, ok? Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assalda ao burralho. O 7, por favor. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram a preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Esse momento desse texto mostra a Abraão assim que o anjo do Senhor, aqueles três homens pararam e veja bem a proposta inicial de Abraão é que eles parassem um pouquinho e tomassem uma água. Mas assim que aqueles homens pararam, Abraão já falou, Sara, pega a nossa melhor farinha, mata o nosso melhor novilho, porque agora que eles sentaram, eles não vão sair daqui sem comer. Isso mostra para a gente que o caminho do choro ao riso também passa pela adoração. Também passa pela adoração. Ano passado, eu e a Patrícia tivemos a graça do Senhor e foi graça mesmo, uma coisa totalmente inesperada. A gente visitou a Inglaterra. E lá nós passamos um tempo com alguns irmãos nossos lá e assim que nós chegamos no aeroporto, eles tinham um carro bem grande, um carro que não tem no Brasil, uma van, mas uma van para a família. E assim que a gente entrou nessa van, lá no estacionamento do aeroporto, tinha uma mesa cheia de guloseimas inglesas e chocolates e cranberries e blueberries e berry berries, sei lá o tanto de berries que tem lá, e chá inglês e biscoito inglês, e a gente não conseguiu sair do estacionamento antes de ser abençoado por aqueles irmãos. E nós passamos dez dias na casa deles e foi constrangedor o amor que aqueles irmãos demonstraram conosco. Eles separaram o melhor quarto, eles aromatizaram o quarto e puseram a melhor roupa de cama, e puseram tudo do melhor e mandaram os filhos dele, vocês não vão mais usar aquele banheiro, aquele banheiro é do casal. E nós ficamos ali hospedados e sendo amados, amados é a palavra, nós nos sentimos amados por tudo que aquele casal proporcionou para a gente naqueles dias. e nesse dia a gente aprendeu algo que a gente sabe mais ou menos na teoria, mas quando vê na prática isso nos constrange que o amor é algo demonstrado na prática. O amor é algo demonstrado na prática. A nossa adoração, muitas vezes nós confundimos ela com música, e isso é algo que historicamente aconteceu na igreja, mas veja bem, a adoração ela é muito mais sacrifício do que cantoria. O povo de Deus na Bíblia quando falava eu estou indo adorar, eles estavam indo sacrificar, sacrificar aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que custava no bolso dele, aquilo que custava no tempo dele, porque afinal de contas uma família tinha que se mobilizar para uma viagem longa, para uma terra distante, para ir adorar ao Senhor. Aquilo que doía nos relacionamentos dele, porque você sabe como é viagem, o menino chora, o casal dá uma brigadinha porque afinal de contas está preso naquele caminho muito tempo, então a adoração era algo que custava em todos os aspectos da vida do povo de Deus quando ia adorar. E isso, apesar de a gente perder essa compreensão, essa realidade é a mesma. E é o que nós vemos aqui acontecendo com Abraão. Assim que o anjo do Senhor, aqueles homens param, Abraão pega aquilo que ele tinha de melhor e adora, e oferta, e entrega. No mundo atual, nós corremos um risco, que é o risco daquilo que o americano vai chamar de self-made man, que é o homem que consegue o seu sucesso pelo seu próprio esforço, e a mídia e os livros e as biografias estão cheios desse tipo de história. Mas nós temos que olhar isso com a lente correta. Nós somos um povo que vive pela graça, nós não somos um povo que vive pelo nosso próprio esforço. Nosso esforço, ele é abençoado pelo Senhor, mas o que nós temos vem por graça, vem por graça, e nós devemos ser gratos e adorar ao Senhor por aquilo que ele tem nos dado. O Senhor não está à procura dos mais competentes. O Senhor não está à procura dos mais fortes, dos mais bonitos ou dos que cantam melhor. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. O Senhor está à procura de corações. Ontem, a gente compartilhava com o casal, dizendo, olha, não vamos olhar para números, porque o Senhor, lá no Apocalipse, quando ele vai julgar as igrejas, ele não julga as igrejas por número, ele julga as igrejas pelos corações. Então, nesse momento, a gente vê Abraão adorando ao Senhor como povo da aliança, nós não podemos perder o essencial, nós somos um povo chamado para adorar ao Senhor. O princípio regulador do culto fala que o culto é um diálogo, onde Deus fala com o povo e o povo fala com Deus. Deus fala com o povo e o povo fala com Deus. Deus fala conosco e nós falamos com o Senhor. Então, o caminho do choro ao riso passa pela adoração. E eu tenho algumas sugestões como nós podemos melhorar a nossa adoração ao Senhor. Nós podemos adorar o Senhor com o nosso tempo, com o nosso tempo. Talvez tempo, hoje em dia, seja um bem super precioso que nós não queremos perder de jeito nenhum. Mas nós podemos adorar ao Senhor com o nosso tempo. Nós podemos nos dedicar à obra do Senhor aqui na Casa de Deus. Existe muita coisa a ser feita na igreja. Não falta oportunidade na igreja para aqueles que querem trabalhar. Existem cadeiras a serem arrumadas, existem locais a serem varridos, existem equipamentos a serem operados, existem ministérios a serem ajudados, existem classes de crianças que precisam de professores, existem adolescentes, existem jovens, existe trabalho para todo mundo que quiser trabalhar. E você pode passar a dedicar parte do seu tempo ao serviço do Senhor. Ou aqui na igreja, ou lá fora. Você pode adorar ao Senhor com o seu casamento, o mundo é um mundo carente de boas palavras no que diz respeito ao casamento. Você pode viver de tal forma que o seu casamento seja um testemunho e uma adoração ao Senhor, que leve as pessoas a te perguntarem por que você tem esse casamento, e isso seja uma oportunidade de você pregar a palavra. Você pode adorar a Deus, claro, com o seu dinheiro, através de dízimos, através de ofertas, através de abençoar os necessitados e dedicar ao Senhor essa parte que se torna tão grande, tão importante na nossa vida e que às vezes se torna um Deus desse mundo. E você pode pegar o seu dinheiro e sacrificar ele ao Deus correto e adorar o Senhor com o seu dinheiro. São só algumas áreas. Olha o Senhor, peça ao Senhor que revele outras áreas na qual você pode se tornar um adorador melhor, porque adorar o Senhor é sacrificar um pedaço daquilo que você tem. Não tem jeito. Vim aqui cantar com a voz que Jesus me deu, que nem sempre é tão boa assim, mas vim aqui cantar, ir embora sem que isso doa, sem que isso te faça falta. Não é exatamente uma adoração profunda que a gente encontra na palavra. Mas o caminho do choro ao riso passa pela adoração e às vezes essa é a primeira área que morre durante a crise. Porque quando você está em crise, você passa a se enxergar como alguém que não tem. Como alguém que não tem dinheiro. Como alguém que não tem alegria. Como alguém que não tem bênção. Mas veja bem, meu irmão, quem determina aquilo que você tem e aquilo que você não tem não é o seu país, não é o seu governo, mas é o Senhor, que é o Deus do universo. Então, ainda que você esteja vivendo um momento de crise, debaixo da soberania de Deus, nesse momento é o momento onde você é desafiado para adorar o Senhor ainda mais. Esse é o momento onde você é desafiado a entregar a Ele ainda mais. Para que Ele seja verdadeiramente o centro desse momento na sua vida. Amém? Então, o caminho do choro ao riso também é um caminho que passa pela adoração. É um caminho que passa primeiro pela graça e também pela adoração. Mas a gente vê também na palavra que esse caminho do choro ao riso é um caminho de fé. É um caminho de fé. Vamos ler o versículo 9. 9. Vamos ver. ler a partir do 11. Eu vou ler o 11. Os irmãos leem o 12. Eu leio o 13. E os irmãos leem o 14. Amém? Vou ler o 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Os irmãos. disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei a luz ainda sendo velha? o que está acontecendo aqui, muito provavelmente, é que os homens estão conversando em um lugar e as mulheres não podiam estar junto aos homens. Então, provavelmente, Sara ficou dentro da tenda, ouvindo ali pela cortina toda aquela conversa. e o anjo falou que daí a um ano ele viria e Sara estaria grávida e Sara teria um filho e Sara ri. Essa coisa da Sara ri, essa risada de falta de fé, na verdade, não foi a primeira vez que aconteceu. No capítulo 17, Abraão já havia feito isso. Quando Deus falou que ele teria também um descendente, Abraão já havia rido também. Existem certas situações na vida, existem certas perguntas na vida que nós só sabemos responder ao passar, ao viver determinadas situações. Deixa eu dar dois exemplos para os irmãos. Há uns anos atrás, a minha esposa me deu de presente um salto de paraquedas. Foi no mesmo dia que ela comprou o seguro de vida para mim, não sei se foi coincidência. E eu saltei de paraquedas, eu saltei quatro vezes de paraquedas. Eu posso contar para você o medo que dá de você estar lá a sete mil pés e ver a porta do avião abrir. Eu posso explicar para você o barulho que o vento faz na hora que aquele aviãozinho pequenininho com seis marmanjos dentro abre a porta. Eu posso dizer para você como o vento é frio lá em cima. Eu posso contar para você o barulho que faz, a sensação que é, a comunicação de rádio. Eu posso contar para você todos os aspectos, mas você não vai saber o que é saltar de paraquedas se você não subir lá e saltar. E eu recomendo. É muito legal para aqueles que querem. outras situações. Você pode ter um cachorro que você ama muito ou talvez um sobrinho que você ama muito, mas você não vai saber o que é ser mãe ou pai enquanto você não for mãe ou pai. Esse negócio de olhar para o cachorro e falar esse aqui é meu filho. Ah, meu irmão, não é não. Não é de jeito nenhum. Lá em casa a gente tem o Calvin. porque até o nosso cachorro lá é calvinista. Lá em casa a gente tem o Calvin. A gente gosta muito do Calvin. Mas, assim, fácil, fácil eu abro mão do Calvin. Mas, pelos meus filhos, eu morro por eles. Então, existem certas situações que você só vai saber dar a resposta certa vivendo. E aqui, Abraão e Sara estão no meio desse tipo de situação. no versículo 14, o anjo faz uma pergunta que talvez seja o ápice desse texto. O anjo pergunta, acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Só nas grandes crises é que nós temos a capacidade de responder essa pergunta. essa não é uma pergunta que você responde quando você é criança. Essa não é uma pergunta que você vai responder quando você é adolescente. Essa não é uma pergunta que você responde vivendo de sombra e água fresca, protegido, com tudo indo bem. Essa é uma pergunta que se aprende a responder ao longo da vida, ao longo das lutas, ao longo das dificuldades, ao longo das crises. um dia você vai conseguir responder a pergunta acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Porque você viveu coisas difíceis e você viu a mão do Senhor se movendo sobre a sua vida. Acaso, meu irmão, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Na crise que você está vivendo, nos problemas que você está vivendo e que só você sabe que você está vivendo, porque aqui vocês são todos bonitos, vocês são todos cheirosos, a gente sabe como se comportar, a gente sabe como ser crente, a gente sabe como falar como crente, a gente sabe a hora de levantar, a gente sabe a hora de sentar, a gente sabe quando bate palma, a gente sabe quando não bate palma, a gente sabe o que a gente não pode falar para os irmãos, a gente sabe o que a gente pode falar para os irmãos. Então, todo mundo parece bonito, feliz e satisfeito. Mas só você sabe a dor que você sente. Só você sabe, quando você deita na sua cama de noite, aquilo que te rouba o sono. Como Abraão e Sara, que estavam vivendo esses dias em Canaã, vendo a velhice galgando o caminho, vendo os cabelos ficarem brancos, vendo o corpo perdendo vigor, vendo a promessa aparecer cada vez mais improvável. Você sabe o que é essa sensação. Você sabe o que é estar aqui rindo e ir para casa e enfrentar uma situação terrível dentro da sua casa. Você sabe o que é deitar e não encontrar o sono. Você sabe o que é o medo que te faz suar descontroladamente. Ou você sabe o que é estar à beira de uma crise de pânico porque você acha que tudo acabou, tudo deu errado. Você sabe, meu irmão. Você sabe o que é isso. E é nessa hora que eu te desafio a olhar para o meio do seu problema, a olhar para o meio da sua crise, a olhar para o meio do seu desafio, na hora mais negra da sua noite, na hora do maior medo, na hora da maior solidão, porque toda crise é uma experiência solitária. Eu te desafio a, nessa hora terrível, apontar para isso e fazer essa pergunta. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Meu irmão, essa é a pergunta que a palavra propõe para nós hoje. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Sarah era uma idosa estéreo que estava ouvindo que ela seria mãe. E aquele que disse que ela seria mãe propõe essa pergunta a caso. Há algo demasiadamente difícil para o Senhor? E aquele que sabe a crise que você vive também propõe essa pergunta para você. Logo à frente, nós encontramos Sarah compreendendo a resposta. No capítulo 21, não precisa abrir sua Bíblia, versículo 6, Sarah fala assim, Deus me encheu de riso. Ela está com um bebê no colo. Ela está amamentando um bebê. O bebê prometido. E ela fala assim, Deus me encheu de riso. E todos que souberem disso, rirão comigo. E aqui tem um trocadilho que a gente precisa entender. Riso, em hebraico, é Isaac. Isaac. E qual era o nome do filho de Sarah? Isaac. Isaac. Ele ri. Ele me fez rir. Então o que Sarah está dizendo aqui é que Deus me encheu de Isaac. E todos aqueles que souberam disso, Isaac comigo. Deus me encheu daquilo que ele havia prometido. E a promessa cumprida de Deus na minha vida é testemunho para todos aqueles que me cercam. Esse é o tipo de coisa que você só sabe ver, que você só sabe responder, que você só sabe falar, passando pelo caminho da crise. Isso não é uma lição que se aprende num livro. Isso não é uma lição que se aprende na escola dominical. Isso é uma lição que se aprende na vida. Isso é uma lição que se aprende na vida com Deus. Com Deus. E o seu caminho, meu irmão, se tem sido um caminho de choro. Esse não é o fim da sua história. Da mesma maneira que não foi o fim da história de Sarah e Abraão. Esse é apenas um momento didático no qual Deus tem usado para te fazer conhecer mais dEle. Essa é uma verdade bíblica. Todos aqueles que passaram por luta, passaram também por um profundo conhecimento de Deus, tem um livro inteiro sobre isso, que é o livro de Jó. Vai chegar o dia em que você vai rir. E no dia em que você rir, você vai compreender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E no dia em que você compreender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aqueles que estão ao seu redor vão rir com você. E você vai saber a resposta para a grande pergunta. Acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Porque Deus é bondoso. Deus é bondoso como Ele diz que é. Deus é fiel e faz aquilo que Ele promete. E Deus é o Deus que cumpre a sua agenda. Muitas vezes nós não sabemos a agenda de Deus. Ontem, a gente falava com os irmãos aqui na reunião de casais sobre Ruth e Noemi. E como Noemi, no final do capítulo 1 do livro de Ruth, fala que foi assim que Noemi voltou para Belém, acompanhada da sua nora Ruth. Para Noemi, Ruth era só mais uma boca para compartilhar da fome, da pobreza e da miséria que tinha assolado elas com a morte do seu marido e dos seus filhos lá na terra de Moab. E agora ela voltava quebrada, derrotada, empobrecida para Belém, junto com a sua nora Ruth. Para ela, que não compreendia a agenda de Deus e que não via tudo aquilo que Deus estava fazendo, Ruth era só mais uma boca para ser alimentada. O que ela não sabia é que a bênção de Deus já acompanhava Ruth, que a mão de Deus já estava colocada sobre Ruth e que, através de Ruth, Deus iria levantar o resgatador para aquelas mulheres. E elas seriam alimentadas, mais do que alimentadas, elas seriam inseridas na linhagem do rei de Israel. E mais do que inseridas na linhagem do rei de Israel, elas seriam inseridas na linhagem do próprio Senhor Jesus. O Senhor já está trabalhando. O Senhor já está trabalhando. O Senhor já está cumprindo a agenda dEle na sua vida. O Senhor já está se movendo ao seu redor. E se você ainda não viu isso, é porque você ainda está caminhando nesse caminho. Mas logo, o Senhor te dará riso. Eu creio que você verá a glória de Deus. E eu creio que você saberá a resposta para a pergunta. Acaso algo demasiadamente difícil para o Senhor? Porque o caminho do choro ao riso é um caminho de fé. Creia, meu irmão. Creia. Creia que o Senhor é um Deus que visita a sua casa por graça. Ore na sua casa. Clame ao Senhor. Como Abraão clamou. Senhor, não passe daqui sem nos visitar se nós acharmos graça diante do Senhor. Porque o caminho do choro ao riso é um caminho de graça. Lembra que o caminho do choro ao riso é um caminho de adoração. E você tem sido desafiado a adorar ao Senhor e a testemunhar do Senhor e a viver aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. E o caminho do choro ao riso também é um caminho de fé. E no seu momento mais escuro, corajosamente, olhe no olho da sua crise e faça a pergunta caso a algo demasiadamente difícil para o Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar? Eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei que o nosso Deus é fiel e poderoso para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. E assim como o Sarah riu, você vai rir e a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Deus de amor, nós louvamos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é a nossa grande esperança. Nós não somos um povo solto no mundo que vive aos ventos do acaso ou aos ventos do governo ou aos ventos da economia ou aos ventos da corrupção. Nós somos um povo soprado pelo vento do Espírito, Pai. E que vivemos naquilo que o Senhor determina. Pai, o Senhor conhece a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe a luta que cada um passa. O Senhor sabe o medo que cada um tem. O Senhor sabe o que rouba a paz e o que traz o choro, Pai. E o meu pedido é que o Senhor nos visite hoje. Pai, que o Senhor nos visite com fé. Que o Senhor nos visite com graça. E que nós compreendamos mais e mais quem é o Senhor. Até o dia em que o Senhor nos visitará com o riso pleno da Tua bênção e do cumprimento da Tua promessa. Senhor, eu louvo ao Teu nome. Porque o Senhor nos enche de vida. Porque o Senhor nos enche de esperança. E porque o Senhor é a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.